O deputado Camilo Capiberilli. Olá, seu presidente. Eu quero cumprimentar todos os parlamentares que acompanham, toda a população que acompanha essas breves comunicações. E nessa oportunidade, pedir para que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, paute o mais rápido possível, inclusive imediatamente, a medida provisória 1000 de 2020. Que é, na verdade, a extensão do auxílio emergencial, auxílio emergencial que foi instituído pelo Parlamento Brasileiro. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, é contra as medidas de isolamento social, responsabiliza governadores e prefeitos por tê-las adotado. Ou seja, ele não era favorável a que o Estado brasileiro, em nenhum nível, esfera, tomasse medidas que garantissem a possibilidade das pessoas ficarem em casa. No entanto, esse parlamento sensível e, em particular, oposição, porque o governo, no momento em que se discutia isso, propunha 200 reais. O propósito era 200 reais. Vamos falar um português bem claro. E foi o parlamento, pressionado pela oposição em particular, que instituiu levar para 500. e, depois, o presidente, se rendendo aos fatos, levou a 600. O presidente gostou muito do impacto positivo que isso teve na popularidade dele. Nós não fizemos isso pensando no presidente ou em nós mesmos. Fizemos isso pensando na população, principalmente os que mais precisam, que tivesse a oportunidade, a possibilidade de ficarem em casa nesse momento em que as regras exigem o isolamento social. Nós estamos em sessão remota exatamente por causa disso. E é bom lembrar que foi divulgado estudo mostrando que milhões e milhões de brasileiros voltaram para uma situação de fome, não tem o que comer. E é nesse momento que, por exemplo, aqui no meu querido estado do Amapá, nós temos 107 mil habitantes em situação de fome, com alimentação ruim ou insuficiente, segundo o IBGE. 13,2% da população é mais do que o dobro da taxa nacional de fome. Então, isso nos mostra o seguinte. Aqui no Amapá, nós temos o maior percentual de beneficiários do auxílio emergencial, que nós temos aqui 138 mil domicílios. São 67% da população, tem pelo menos uma pessoa beneficiada. E aí é nesse contexto que o presidente quer cortar o benefício de 600 para 300. E é nossa vez, novamente, Sr. Presidente Luiz Miranda, é trazer de volta o valor para 600 e garantir as quatro parcelas até dezembro para que o Brasil seja menos impactado pela queda econômica. Isso aí o PIB já mostrou que o auxílio emergencial, que é da iniciativa do parlamento, ajudou o Brasil. Então, vamos ajudar aqueles que precisam, vamos votar MP1000 com as emendas 26 e 30 de minha autoria para o valor ficar em 600 e serem pagos mais quatro parcelas. Muito obrigado, Sr. Presidente.